Olá amiguinhos, aqui quem fala é o dia do canal Encarnador Chapado E eu tô aqui pra vocês pro quarto episódio aí do meu time aqui no Ultimate Team E como vocês podem ver logo no começo eu consegui vender aí o Davi Luiz, o Musleira Todos os jogadores praticamente estavam ali, o Davi Luiz e o Kedira principalmente né Que eu tinha mostrado pra vocês que eu comprei eles só pra fazer coins E vocês viram que deu o resultado certo, eu comprei eles barato, consegui vender eles mais caro aí E consegui chegar a 14 mil coins aí, uma suma bem alta Acabei comprando aí um pack aí de 7.500 coins Eu tô comprando packs agora no começo pra quê? Pra ganhar contratos, pra ganhar cartas de cura Às vezes vai que eu dou sorte né, já que eu tô com um pouco de coins aí, um número de coins bem alto Mas vocês viram aí que não veio nenhum jogador bom e tal, veio mais mesmo pelos contratos e pelas cartas de cura e tipo de coisa Botei o pessoal que veio aí pra vender né, as coisas que vieram pra vender E aí acabei comprando o Rafael Sobbs aí com a grana que sobrou, achei ele na formação certa né, 4-3-1-2 que eu tô usando Eu acho que ele é um jogador sensacional no FIFA 12, ele já era nesse aqui, eu acho que ele tá sensacional também E vocês vão ver porquê aí no vídeo de hoje, porque eu acho que ele está sensacional Certo? Eu paguei caro em ele, paguei 4.900 coins se não me engano, 4.500 por aí Um preço bem caro né, no outro FIFA ele era tipo 700, 1.000 coins, ele era bem barato E a gente vai aqui pro próximo jogo aí né, a gente só precisa de um empate pra gente conseguir subir mais uma divisão aí Subir para a terceira divisão aqui do modo head-to-head Meu primeiro adversário foi esse cara aí com esse time bronze e eu não entendi o que aconteceu porque ele simplesmente não jogou tá Vocês vão ver aí que eu apenas, ele deixou o controle parado sabe Então o que eu fiz apenas foi fazer 5 gols pra eu ganhar o número máximo de coisas Vocês estão vendo aí, um gol com o Rafael Sobbs, dois gols com o Rafael Sobbs É óbvio que isso não mostra como ele é bom porque não tinha ninguém jogando né Então eu tava só brincando na verdade Mas eu fiz aí alguns gols né, fiz esse belo gol do Fred, olha só Você viu que ele dominou bonito ali né Um ótimo exemplo do first touch aí né Sem sinal domínio do Fred, olha aí de novo Olha o que eu vou fazer agora, outra pintura do Fred Olha lá, mesmo que não tenha ninguém marcando mas é um golaço né Olha a patada que ele deu ali, bateu bonito, fez um belo gol Aí eu faço o sexto gol aí também porque eu tava, sei lá, queria fazer outro gol Belo gol também, cruzei, dominou no peito e bateu E acabou o jogo aí 6x0, como eu falei o cara nem tocou no controle Ficou o jogo inteiro fora né, away from keyboard aí né, AFK Como a gente costuma falar aqui na internet E eu só fiz os gols aí pra ganhar o número máximo de coins ok Vamos ver aí quanto que eu ganhei Eu ganhei 1713 coins né Foi um número bem grande aí né, 1713 normal e 1000 coins aí a mais Por causa daquele negocinho que eu comprei E agora a gente vai aqui, vocês viram que eu consegui vencer o título aí dessa divisão Ganhei mais um boost de coins e consegui vender aí o Bangsé aí Né, uma carta que eu consegui vender por 900 coins Pra cara bem bom Depois eu saí e fui fazer algumas outras coisas que eu tinha que fazer Vocês viram que quando eu voltei já vendi mais uma carta também E duas já tinham acabado aí né, tinha acabado inspirado o tempo de venda Cheguei a 9000 coins e resolvi comprar ele Leandro Damião, aí Leandro Caminhão Comprei ele também bem caro, 4.900 coins né Nossa senhora, valor bem alto o Damião no outro jogo era 1.500 por aí, 2.000 Tá muito caro os jogadores Botei ele no ataque aí, vocês estão vendo Do lado ali do Fred e do Sobs né Comprei também esse Carlos Vela aí pra apostar também Negócio de venda né, ele tava por 1.500 e o preço mínimo que ele tava lá As outras casas era 3.000 Então eu botei ele pra vender aí por 3.000 né Dá pra faturar umas 1.500 coisas aí em cima dele Fácil, fácil E aí eu fui direto pra próxima partida que foi contra esse time Olha só que time legal aí da Liga Inglesa né Gervinho Podolski, Sturge ali na frente Ele tem o Anderson no meio campo ali Na zaga ele tem o Colo Tio Rê E é um time bem legal aí da Liga Inglesa né Pra esse começo de FIFA E logo no começo, olha quem vai aparecer Olha aqui o que o Damião vai fazer logo no primeiro jogo Que petardo, tudo bem que o goleiro ajudou Mas foi um belo de um tiro A lá do Leandro Damião mesmo né Parece que ele é o jogador real Fez um lindo gol Mas vocês sabem que eu adoro tomar gol Em contra-ataque e olha o que vai acontecer aí Eu falei grotescamente ali com o Davi Luiz Deixei o cara driblar Puxou pro meio da área Ele só bateu colocado Sem chance aí pro meu goleirão Diego Alves Mas aí no comecinho do segundo tempo Eu tenho o Fred Fred chutou a bola Sobou pro Damião Damião com ela ainda Damião com ela hein Lá vai Damião Opa, cortou o batimento do Damião Bateu e é gol O Damião bate colocado Bonitamente ali vocês viram E faz o segundo nosso aí O segundo dele na partida Damião já começou fazendo dois gols sensacional É agora a vez do Davi Luiz Olha o lançamento perfeito que ele faz Damião escorre de cabeça E o Fred toca direto pro Rafael Sobbs Que não vai perder Ganha na velocidade Bate de perna esquerda mesmo E faz o 3x1 aí na partida Sensacional Conseguiu uma vantagem bem boa aí Mas infelizmente essa vantagem não vai durar muito Porque em duas jogadas vocês viram ali Eu tentei fazer É... Deixar o cara impedido né Isso é uma coisa que eu vou falar pra vocês Não tentem mais fazer isso tá Não tentem tirar o seu zagueiro Pra deixar o adversário impedido Tá muito difícil fazer isso Nesse FIFA né Graças a inteligência artificial aí Que aumentou E eu acabei tomando aquele gol ali É... Feio né Então é uma coisa que eu falo pra vocês Não tentem fazer aí a Offside trap né A linha burra né Que se chama né Tentar tirar os jogadores Deixar o outro livre Porque não tá dando certo nesse FIFA tá Vocês viram aí ele conseguiu empatar no final Com um cruzamento ali Uma cabeçada boa Acabei ganhando 1545 coins aí nessa partida né É... Bastante coins até por empate né Achei bem legal isso É... E aí acabei com 4122 coins Fui direto pra próxima partida Contra o time aí do Vamos que vamos O time aí também da Liga do Brasil né Bem legal ali Ele tem o Bolívar O Marcelo Moreno O Kleber Time bem legal do cara No começo olha o toque do Williams pro Fred Sensacional E olha o que o Fred vai fazer Ele vai dar uma de Fred Driblou um Driblou dois Cortou pro meio Bateu Gol Gol A la Fred Eu tô falando O Fred já vem me acompanhando aí Desde o FIFA 12 É um jogador que eu acho ele Sensacional E no FIFA 13 Ele tá muito bom também A carta dele foi bem piorada Mas ele continua sendo um jogador Espetacular Certo? Mas logo na sequência Olha só o gol que esse cara me faz Cara Com o Thiago Neves Que golaço Que golaço Que gema que ele fez aí Que golaço Mas eu ainda tenho ele né Rapaziada Eu tenho o Fred E olha o que ele vai fazer Outra porrada No canto reto ali né Bateu reto Sem chance pro goleiro E fez o 2x1 Aí o gol pra tirar esse empate do placar Agora era a vez do Rafael Sobe se destacar Com esse lindo toque Achou o Rafinha lá Livre o Rafinha Desceu o cacete No ângulo invertido Aí bateu muito bem também Fez o 3x1 Um belo gol do Rafinha Aí nunca esperava o Rafinha É difícil fazer gol com ele né Eu uso ele mais pra cruzar esse tipo de coisa Consegui fazer um belo gol E agora na sequência Olha só o que o Thiago Neves consegue ali Dá um aquele Vuvuvu na zaga né Aquele frufufu na zaga A bola sobra ali nos pés Do Thiago Neves Que bate sem chance Pro goleirão adversário aí E faz o 4x1 Aí aos 60 minutos Ele consegue uma bela jogada Com o Kleber ali Lança bonito de novo Pro Thiago Neves Ele Thiago Neves olha ali Ganha ali na sorte Ali né Você viu Foi um Os caras se batendo ali Ele bateu na saída do goleirão Pegou o goleirão No pé invertido E acabou fazendo 2 aí O segundo gol dele né Ficou 4x2 na partida Ganhei 1547 coins E por hoje era isso tá rapaziada Um vídeo um pouco mais curto aqui Pra vocês tá Porque tava demorando bastante Pra achar partidas Então Por hoje era isso tá Não se esqueçam aqui De deixar o seu joinha E seus favoritos Marotos Pra me ajudar na divulgação do vídeo Tá Um abraço pra todo mundo E até mais Logo aos 10 minutos Olha o que vai acontecer O Fred vai lançar essa bola Lindamente pro Zé Eduardo Zé Eduardo ganha Na velocidade da zaga adversária Desce o cacete Abre o placar Aos 12 minutos aí Belo gol do Zé Eduardo E aí